é a gente está sempre em aprendizagem todo dia que passa a gente está aprendendo alguma coisa se você se dedicar em qualquer área da sua vida você vai se tornar um profissional naquilo ali que você fizer porque eu ultimamente estou mexendo muito com forrageira essa daqui foi uma forrageirinha que eu fiz uma mudançazinha nela que ela é uma forrageira cremasco aí eu deixei ela no estilo daquela da Nogueira o estilo de pegar navalha dela você já deve ter visto eu fazendo o conserto do rotor ficou muito bom o conserto mas só que depois com o passar do tempo o dono estava dizendo que ela ficou com um pouco dificuldade para puxar essa daqui eu só consertei o rotor mesmo e as navalhas foi eu fiz e agentei esse rotor esse rotor para quem não viu ainda nos vídeos no vídeo anterior anterior não no vídeo que eu postei lá ela chegou com um defeito aqui nessa nesse rotor porque eu na cremasco original que nem ela era a navalha entra assim deixa eu botar de cima fica melhor vocês entenderem a navalha entra dessa forma aqui ó pega a navalha no formato do meu dedo aqui ela já entra assim aí tem uma regulagem e escorrega a a navalha para frente ali já na Nogueira e outras marcas ela entra dessa forma só que essa aqui é copiando o formato da Nogueira mesmo e a rosca é na peça você poderia também botar um parafuso daqui para cá e parafusar ele aqui daria certo também é se o parafuso não não for a cabeça muito grande que venha atrapalhar mas aqui clique não atrapalha não é como eu fiz essa mudança nela e não fiz a curvatura na lama e ela ficou com um pouco de dificuldade para puxar você tem que tá é jogando o capim apertando batendo para ela descer o capim ali e jogava o capim ficar fazendo força para ela poder puxar que ela puxava cortar a fininha mas tem um problema de de não tá puxando o capim aí ele chegou aqui falou me falou esse detalhe que eu não conhecia o desse dono dessa forragem também só tinha chegar através de outra pessoa eu fiz esse serviço através de outra pessoa né aí ele veio ele viu o vídeo aí veio até mim para eu ver o que eu podia fazer para consertar esse 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 detalhe ele disse vamos ver o que a gente consegue fazer aí eu disse aí eu digo provavelmente seja só a navalha porque eu copiei o formato da navalha mas eu copiei de uma Nogueira das Nogueira mas não era original também a navalha que eu tinha copiado a o formato né era que o pessoal já tinha trazido para mim e eu emendava e você dava dando certo na Nogueira mas talvez na Nogueira de dar de mais certo por questão do dos martelos dos espaços tudo é diferente da Nogueira aí ela pode ser que ela funciona na Nogueira melhor mas para cremar se você fizer uma mudançazinha o ideal é você dar o ângulo igual tem na na lâmina da logueira original você faz o ângulo e ela fica puxando o capim tomando da mão mesmo é bota o capim ali ela já puxa por conta você tem que estar segurando em vez de você tá jogando o capim para frente você tá segurando para ela não puxar o capim toda uma vez também se ela puxar toda uma vez o capim fica solta ele leva uma pista na verdade não não corta não é essa aqui eu fiz a marcação da navalha navalha dois um e a três porque porque ela essas furação foi eu que fiz pode ser que tenha ficado alguma pode ser não com certeza fica alguma diferençazinha de da furação de fapa né aí a pessoa não corre o risco tá botando a navalha e ela não tá dando certo né se ela já deu certo aí dessa vez nas outras vezes também vai dar certo aí eu marquei todas elas aí no local antes de tirar que depois que a gente tira já já não corre o risco de perder né e ficou boa boa mesmo agora eu posso dizer que ela aprovou porque devido aquela aquele ângulo ela sempre o capim vai tá pegando o capim primeiro e jogando para aqui para dentro e lançando para fora era só essa informação queria passar vocês porque a gente sempre mostra se dá certo a gente mostra se dá errado a gente tá mostrando também e se gostar do vídeo deixa o like se não foi inscrito no canal e quiser seguir a gente tá tá aprendendo alguma coisa que a gente tá aprendendo é só se inscrever aí fiquem todos com deus e até o próximo vídeo se deus quiser